Hoje você vai se ligar pra poder conseguir grátis a nova skin do Dragão Escarlate da Jessie no Brawl Stars na faixa, tranquilão, de graça, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Sim, skin na faixa, manos Isso mesmo, você vai ganhar a nova skin do Dragão Escarlate que tá aqui na tela pra vocês Olha que linda que tá essa skin do Dragão Escarlate, cara, que bonito Em comemoração aí o lançamento do Brawl Stars lá na China, tá lindo demais Olha isso, cara, olha que bonita que ela tá Tá levando aí a mochilinha dela de leve, tranquilona, bonita pra caramba Dragão Escarlate, essa skin vai vir de graça pra você no dia 9 do 6 Dia 9 de junho você vai receber ela grátis na faixa, tranquilão, de graça A nova skin Dragão Escarlate da Jessie, cara E pra comemorar isso, é claro, eu vou jogar com ela aqui na versão do desenvolvedor Muito obrigado Supercell, valeu Supercell, valeu João, valeu Gabriel Tamo junto pela oportunidade de trazer esse conteúdo aqui pra galera Então calma, calma, calma galera Além de tudo ainda você vai ganhar mais uma coisa Você pode ganhar uma das três caixas surpresas do Brawl Stars que eu tô sorteando no meu Instagram E é o seguinte, mano, pra você poder ganhar, primeiras coisas que você tem que fazer Primeira coisa, vem aqui na loja e me apoia aqui na loja Clica aqui na loja, vai inserir código, coloca o código BRUNOCLASH E dá inserir e você tá apoiando o canal BRUNOCLASH Todas as compras que você fizer aqui, o que você for comprar Compra me apoiando, tira um print, manda uma foto Ou grava e manda no meu Instagram Manda no seu stories me marcando Pra eu poder dar RT e você concorrer também E lá no meu Instagram, você vai ver aqui nessa foto que tá passando aqui ó Você vai ver que você vai ter as regras do que você precisa fazer Pra poder ganhar uma das caixas Brawl Stars O link dessa foto tá aqui na descrição E o que vem dentro dessa caixa, BRUNOCLASH Olha, o que vem ao certo a gente não vai poder dizer agora com total certeza Mas, olha, a minha veio isso daqui, galera Tá passando aqui na tela pra vocês a foto da caixa com todos os itens Quer participar? Vai lá na foto, cumpre as regras e participe Você pode ganhar uma das três caixas surpresa do Brawl Stars na faixa Tranquilão, beleza? Então é isso e seja feliz Boa sorte a vocês Tamo junto e bora pro vídeo Bora lá, bora botar uma mistosão aqui E jogar com a nova skin grátis Dragão Escarlate da Jessie aqui no Brawl Stars Vamos lá então testar aqui na prática no combate Vamos ver como que ela tá Eu quero saber como tá ela, como tá a torreta Olha que bonitinha, ela de bonezito Muito legal, gostei bacana dela, bacana demais ela, hein Ó, selo Eita, tomei um arregaço ali Calma aí, tiozão, calma aí, tiozão Quero ficar de boa Opa, calma aí, calma aí, ajuda a nós a destruir aqui, beleza Valeu, muito obrigado, mano Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar ali, ó Opa, quase escapou ali Opa, opa, opa Vamos tentar ir no passinho do Romano O famoso passinho do Romano ali Opa, vai ali bater, bater Boa, levamos aqui, muito bom Mais cinco só Opa, tem gente ali, ó Tem gente ali, ó Beleza Eles se escondem, né Esses botzão, eles se escondem, ó É muito doido, né É muito doido Ah, vamos soltar nossa torreta Olha a torreta linda, linda Nossa, olha esse dragão, mano Meu amigo, olha que torreta bonita que tá Essa torreta nova da skin Caraca, mano Deixa a torreta matar porque ficou bonitão, hein Nova torreta da skin da Jessie Dragão Escarlate De graça pra vocês, hein, galera De graça pra vocês, hein Já tá no combate, meu amigo Que beleza, hein Que beleza, que beleza Vamos botar aqui uma torreta aqui de novo Já deu um danozinho ali De leve, levamos aqui Conseguimos a vitória Com essa nova skin Tá bonita, olha que bonita, cara As tranças, bonezão De leve, tranquilo, mano Muito top aqui A nova skin do dragão Escarlate da Jessie Bora jogar outro modo? Então partiu Vamos lá, então, naquele que eu adoro demais Que é o Futebrow, mano Bora de futebrow Vamos soltar nossa torretinha do dragão ali Maravilhoso Nossa, já deram um dano ali, mano Meu amigo Eu vou pra treta Eu vou pra treta Vou pegar a bola Opa Ai, tentei levar Tentei levar Não deu, né Eu errei a bola no primeiro Por isso que eu acabei perdendo ali Bora lá Vamos pegar Eu quero soltar minha torreta do dragão, mano Bora lá Vamos ver como vai ser isso aqui Que beleza Boa, boa Ó, a torretinha Vou soltar a torretinha aqui no meio Não quero nem saber de matar Não quero nada Só quero soltar a minha torreta Olha que bonita a minha torreta ali, ó Cê é louco Cê é louco, ó Curando ela de leve Vamos curar ela de leve Que beleza Fizeram o gol lá, meu brother O bot 4 fez o gol, hein O bot 4 fez o gol Olha o dano que ele te dá junto Ali em conjunto, né Meu amigo Vamos botar a nossa torreta aqui de novo Nem deu tempo O cara já Esse bot tá tipo zica, hein, mano Muito top E esta é a skin Da nossa queridíssima Jessie A Jessie Dragão Escarlate Que vem pra você De graça No dia 9 Tranquilinho Maravilha Olha que beleza Os detalhes Cara, sapatinho ali, ó Totalmente de acordo aí Com a galera que usa na China É muito legal Muito bacana mesmo A torretinha ali, ó Muito bonita também Tem umas asas aqui Um asa não, né Um negócio aqui atrás Muito top Gostei demais Dessa skin E você Gostou desse skin? Cara, você tem que comentar aqui embaixo Curti demais esse skin Quero esse skin pra mim Quero saber como que tá Mano, tá linda demais essa skin Se você gostou, é claro Já vai deixando seu like aí, né Conteúdo Com coisas na faixa Com certeza é bom demais, hein Bom demais E se liga só Porque tá rolando sorteio De caixas do Brawl Stars Lá no meu Instagram Então não vacila Não vacila, hein Por favor, vai lá Dá seu like Participa Porque depois eu não vou aceitar reclamações, hein Galera Vai lá que tá rolando, hein A foto tá aparecendo aqui em algum lugar Tamo junto É nóis Um abraço Falando Oi Tchau, tchau